Foi sancionada a lei que garante sigilo sobre a condição de pessoas infectadas pelo vírus da AIDS, hepatites crônicas e pessoas com ranceníase e tuberculose. A confidência das informações deve ser mantida pelos serviços de saúde, estabelecimentos de ensino, locais de trabalho, administração pública, segurança pública, além dos processos judiciais e nas mídias escritas e audiovisuais. O autor do projeto que originou a lei foi o senador Randolfe Rodrigues, da rede Sustentabilidade do Amapá. Para o senador, garantir o direito ao sigilo a essas pessoas é fundamental para evitar situações de discriminação e constrangimento. Quase um milhão de brasileiros vivem com HIV. A ausência do sigilo é uma das circunstâncias que mais constrangem essas pessoas. Hoje, com o avanço da ciência, é perfeitamente compreensível e é necessário ser assegurado, ser garantido a essas pessoas o direito civilizatório, o direito humanitário básico ao sigilo. O relator do projeto, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, afirmou que mesmo existindo tratamento para reduzir a carga viral dessas doenças, elas ainda são muito estigmatizadas. Portanto, apenas o sigilo dará uma vida mais tranquila às pessoas infectadas. São doenças muito estigmatizadas e que, portanto, o sigilo é fundamental para que essas pessoas tenham uma vida próximo da normalidade. O descumprimento das disposições da nova lei sujeito a agente público ou privado infrator às sanções previstas na chamada Lei Geral de Proteção de Dados e determina que a vítima seja idenizada por danos materiais e morais. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Sabrina Dias.